Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar divisão? Quanto é 1.346 dividido por 4? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 1.346 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 1, 1 é menor que 4, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se agora 13. 13 é maior que 4, eu já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 13 sem passar? Veja que 4 vezes 4 é 16 que passa, então o número procurado é 3. 3 vezes 4 é apenas de 12. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 4 é 12. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 13 menos 12 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí, formou-se agora 14. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 14 sem passar? Veja que 4 vezes 4 é 16 que passa, então o número procurado mais uma vez é o 3. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 4 é 12. Eu escrevo 12 abaixo aqui do 14 e faço uma subtração muito fácil, porque 14 menos 12 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 6 aí, formando-se agora o número 26. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 26 sem passar? Veja que 7 vezes 4 é 28 que passa de 26, então o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente, 6 vezes 4 é 24. Eu escrevo aqui abaixo do 26 e faço uma subtração. 26 menos 24 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 336 e o resto é 2. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 336 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 1.346 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 336 livros e há uma sobra de 2 livros. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Já que o resto é diferente de zero, dizemos que 1.346 não é divisível por 4. Agora, se você quiser continuar com a divisão obtendo a partir daqui um quociente decimal, você vai colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formando-se agora o número 20. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 está pertinho de 20 sem passar? Pode dar igual, professor, a 20? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5, beleza? Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 4 é igual a 20, eu escrevo bem aqui. E faço agora uma subtração muito fácil, porque 20 menos 20 é zero. Como não temos mais algarismo visível para baixar e não sobrou nada, acabou. Ou, podemos dizer que na divisão de 1.346 por 4, o quociente exato é 336,5. Na divisão de 1.346 por 4, o quociente exato é 336,5. Por exemplo, se você quiser dividir 1.346 reais igualmente entre 4 pessoas, cada uma recebe 336,50 reais, pois você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. E está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho